Olá, estamos de volta e hoje para falar do café. Vamos falar um pouco da história do café, das suas funções gerais já conhecidas na medicina ocidental e as suas características e funções na medicina tradicional chinesa. Antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe seu like e faça seu comentário do que você achou desse vídeo e o que gostaria que trouxéssemos nos próximos vídeos. Evidências históricas demonstram que o café arábica foi o primeiro café a ser utilizado como bebida e ele ocorria nas plantações altas da Etiópia. A lenda de Caldi relata que o pastor de ovelhas, sonolento, já embriagado de sono, percebeu que suas ovelhas estavam muito saltitantes, muito eufóricas e observou que elas comiam uma frutinha vermelha e ele, curioso a respeito da frutinha, foi lá e provou. Ao provar a frutinha do café, rapidamente os olhos deles se abriram e se encheu de energia. Eufórico com o resultado do consumo dessas frutinhas, o pastor levou para a aldeia ela para que os outros pudessem consumir e os monges que lá estavam ficaram bastante animados com o consumo da frutinha, pois ela ajudava que eles ficassem acordados durante os longos períodos de orações. O pastor também passou a observar que as suas ovelhas se tornaram sexualmente mais ativas e, empolgado com isso, passou a fazer o chá dessa erva e percebeu também a melhora nesse sentido com relação a ele. Inicialmente, o café era preparado a partir dos grãos vermelhos, não torrados, retirados das frutas vermelhas para produzir uma bebida semelhante ao chá. No século XIII, os árabes começaram a torrar o grão de café para fazer o chá desse grão e eles ofereciam esse chá para suas esposas, pois, aparentemente, aliviava as crises pré-menstruais. No século XV e XVI, o Iêmen tinha extensas plantações de café que se espalharam pela Península Arábica e, posteriormente, também à Turquia. Nessa época, o café era utilizado como uma bebida medicinal e para rituais, pois os turcos acreditavam que ela era uma bebida afrodisíaca. Suas ações mais conhecidas é como estimulante cérebro espinhal e respiratório, além de gástrico e renal. Consui também a ação antissoporífero, ou seja, combate o sono, deixa a pessoa desperta. É um diurético eficiente e antilíquico, pois evita a formação de cálculos. Ele também auxilia na digestão, promove o peristaltismo intestinal e melhora a excreção da ureia. Ele melhora a sensação de fadiga mental prolongada e impede o sono por algum tempo. Aumenta também a ação reflexa e a atividade mental. Ele é utilizado também como um paliativo para a asma espasmódica e a tosse convulsivante, além de afecções histéricas e palpitação no coração. Também é recomendado para a cólera infantil, além do sucesso no tratamento da diarreia. Uma xícara de café bem forte é considerada de ter um efeito protetivo para a malária. A dosagem para o uso terapêutico do café é em torno de 6 a 9 gramas de pó do café moído por xícara de café. E o consumo pode ser feito de 1 a 3 xícaras por dia. Mais que isso, pode trazer efeitos negativos. Sua classificação na medicina tradicional chinesa, o café possui sabor amargo e acre, temperatura quente. Suas propriedades especiais, o café é conhecido por sua capacidade de regular a circulação do qi. Em geral, os médicos chineses criam que ele age sobre o pulmão, estômago, coração, rim e bexiga. Ele é utilizado para aliviar a bronquite, o enfisema e outras patologias pulmonares. Em virtude da sua função de circular e promover o livre fluxo do qi, o café estimula a função do fígado de regular a menstruação. Por isso, é utilizado também nas situações de desmenorréia. Suas principais funções energéticas são regular o fluxo de qi do fígado, limpar a vesícula, abrir o coração, aumentar e aquecer a circulação de sangue, desintoxicar o corpo e tonificar suavemente o qi corporal. Por essa função de promover o livre fluxo e também agir para limpar a vesícula, ele previne cálculos biliares e favorece a digestão. Por sua ação de vasodilatador, ele melhora também a sua circulação sanguínea e favorece uma melhora da cognição, da função cognitiva do cérebro. Por ser uma erva quente, o café direciona para o alto. Então, ele também serve como condutor de outras ervas que direcionam para o alto e elevam a energia para o cérebro. Por isso, até na própria medicina ocidental, o café é utilizado em vários medicamentos para dor de cabeça, pois a cafeína direciona a condução do medicamento, a ação do medicamento na cabeça. O café, por ser uma erva quente, ele deve ser consumido, assim como o chá verde, em temperatura de chá, que varia de 40 a 60 graus Celsius. O seu consumo também favorece a melhora da memória e da concentração de curto prazo. Além de o seu consumo excessivo favorecer o consumo do IN, provocando, então, a deficiência do IN. Então, as pessoas que já têm calor mental, ou seja, mente acelerada, têm deficiência do IN, dando insônia, sono interrompido, agitação mental, sudorese nas palmas das mãos, nos pés, como a hiperhidrose, e outras situações de agitação mental, devem evitar o seu consumo, pelo menos excessivo. O seu consumo moderado, ou seja, de pelo menos uma xícara por dia, traz equilíbrio para a maioria das pessoas, tendo apenas o cuidado nas pessoas que apresentam já sintomas de calor, como citados anteriormente. Pessoas que apresentam fogo no fígado, ou fogo no coração, ou hiperatividade diante do fígado, que apresentam sintomas, como vamos escrever mais pra frente, devem evitar o consumo de café. Estes sintomas mais comuns são a constipação, olhos vermelhos, cefaleia intensa, seja em ápice da cabeça, ou nas têmporas, seja hemicraniana ou não, timido, intenso, acompanhado de surdez ou não, repentina, além de raiva violenta, náusea, dor nos hipocôndrios. Olá pessoal, estou passando rapidamente hoje aqui para falar de 12 razões para você consumir chá verde todos os dias. Eu sou Alessandro Leite, antes de iniciarmos o vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like,